Os de hoje se encerram, senhoras e senhores, muito obrigado a apresentar todos vocês! Ei, Estrela Cadente! Me chame de Cordon. Já cansei dessa coisa boba de aerodinâmica. Que pena pela corrida, irmãozinho. Mas sabe, vocês motores de Sodor são feitos de um material melhor do que eu pensava. Por que você sempre tem que me chamar de irmãozinho? Somos exatamente do mesmo tamanho. Ah, essa não. Eu procurei por aí, Thomas, mas eu não a encontrei. Não sei onde ela está. Muito bem, pessoal. Encham as caldeiras e os depósitos de carvão. É hora da gente voltar para Sodor. Ainda temos uma ferrovia para cuidar. Sim, senhor. Claro, senhor. Achim, mas... Achim, pensei que talvez você tivesse ido embora. Você não achou que eu ia embora sem me despedir, achou? Mas agora eu tenho que pegar a balsa e ir para casa. Ah, mas isso significa que não temos que dizer adeus ainda. Você pode voltar para Sodor e pegar a sua balsa de lá. Ela para nas docas de Brandon, lembra? Boa ideia. Boa ideia. Você é inteligente. Às vezes. Sou aquilo que eu sou. Não poderia ser de outro jeito. Estou feliz em poder ser quem sou. É tão bom que nada mudou. Você não precisa ser rápido nem forte e nem ter mais rodas além de seis. Eu não preciso ser mais longo nem ter pote. Sou assim, agora é minha vez. Não mude nunca quem você é, pois você é o que é. E nunca tente ser quem não é. Você é quem você é. Não precisa ser rápido nem forte, nem mais rodas além de seis. Não precisa ser mais longo nem ter pote. Todo mundo tem a sua vez. Não mude nunca quem você é, pois você é o que é. E nunca tente ser quem não é. Você é quem você é. E nunca tente ser quem não é. E nunca tente ser quem não é. E nunca tente ser quem não é.